Queridos alunos, nesse vídeo faremos o reensino do PET 3, semana 3 e 4 de Comunicação e Linguagens. Bons estudos! E vamos para o reensino do PET 3, semana 3 de Comunicação e Linguagens. O uso do modos verbais, então o indicativo exprime fatos, certezas, exemplo, discurso muito bem. Subjuntivo exprime desejos, possibilidades e dúvidas, exemplo, talvez discurse bem essa noite. Imperativo exprime ordens, pedidos, exemplo, discurso como ele. Modo indicativo. O modo indicativo manifesta ações habituais, bem como expressas fatos presentes, como passados ou futuros. Exemplo, caminho todas as manhãs, acontece. Caminhei ontem à noite, aconteceu. Caminharei sábado à tarde, acontecerá. Modo subjuntivo. O modo subjuntivo manifesta desejos ou hipóteses no tempo presente, bem como no passado e no futuro. Exemplos. Espero que chova durante toda a noite, desejo do presente. Se chovesse, as plantas estariam regadas, hipóteses passadas. Quando chover, o caso estará resolvido, possibilidade futura. Modo imperativo. O modo imperativo manifesta ordens ou pedidos de uma forma afirmativa, também de forma negativa. Exemplo, ajude a senhora a atravessar a rua. Imperativo afirmativo. Não ajude aqueles malandros. Imperativo negativo. Agora que você aprendeu os modos, saiba tudo sobre os tempos verbais e formas nominais. E embaixo já tinha os exercícios. Indique os modos verbais destacados abaixo. Suponho que ela esteja em casa. Se é uma suposição, então é o modo o quê? Subjuntivo. Depois, não vou a lado nenhum com você. Aqui já é um modo indicativo. Porque tá o quê? Exprimindo fatos. Depois, letra C. Cantava como um roxinol. Modo indicativo. Continuaria se lhe dessem atenção. Modo subjuntivo. Se estudasse, poderia tirar nota boas. Modo subjuntivo. Quando eu estudar, serei melhor aluno da turma. Modo subjuntivo. Não farei nada enquanto você chegar. Modo imperativo. Não, modo indicativo. Modo subjuntivo. E a última. Fala tu. Aí sim, modo imperativo. Dando ordens. Na questão 2, era uma questão de fazer a anotação no caderno. Mostrando os modos indicativo. Os tempos verbais e os exemplos. Tá? Então, tinha indicativo, subjuntivo. E imperativo, afirmativo e negativo. Semana 4. Classes gramaticais. Então, aqui tinha o que é classe gramatical. Classe gramatical é o nome dado aos conjuntos que classificam uma palavra. Fundamentando-se na sua estrutura sintática e morfológica. De acordo com o estudo morfológico da língua portuguesa, as palavras podem ser analisadas e divididas em 10 classes gramaticais distintas. Sendo elas. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral. Verbo, adverbo, preposição. Conjunção e interjeição. Aí, tava falando um pouquinho do substantivo. Substantivo é toda palavra que domina um ser. Usada para nomear pessoas, coisas, animais e lugares. Sentimentos, normalmente, aparecida, precedida de artigo. Exemplo, o cachorro tomou banho. O cachorro é um substantivo. Substantivos classificam em comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples e composto. E coletivo. Localiza os substantivos que aparecem nas orações abaixo. Então, aqui, eu já vou localizar os substantivos aqui, ó. As pessoas estavam muito contentes nas festas. Pessoas é o substantivo. Todas as crianças pareciam satisfeitas com o lanche. Crianças era o substantivo. A bicicleta de Paulo está com o pneu furado. Bicicleta, substantivo. Paulo também é substantivo. Substantivo próprio, nome próprio. O garoto, substantivo. Não entrou no teatro porque esqueceu os bilhetes. Teatro, né, é o substantivo. E bilhetes também é substantivo. O cachorro quase me mordeu. Então, aqui, substantivo é o cachorro, tá bom? Artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Os artigos classificam-se em o, a, os, as, nos definidos. E os indefinidos um, uns, uma, umas. Classifique os artigos conforme o modelo. Olha o modelo aqui, ó. O senhor me dá um presente aniversário? O artigo definido masculino singular. Um, artigo indefinido masculino singular. Letra A. Ganhei uma caneta dourada. Então, aqui, uma caneta dourada. Uma é artigo indefinido, né, e é feminino e é singular. Porque é uma só. Os irmãos ganharam dozes. Então, os é artigo definido masculino plural, tá bom? A gaita era verde. A, artigo feminino e singular. E definido também. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Exemplo. Aquela moça é muito bonita. Bonita é um adjetivo. Então, adjetivo é o que dá qualidade ou defeito para as pessoas, né? Então, vamos fazer o exercício. Sublinhos adjetivos presentes nas frases de seguir. A. O sapo verde. Adjetivo. Deu um pulo engraçado. No meu pequeno jardim, floresciam violetas perfumadas. Perfumadas. A viagem ao ouro preto foi instrutiva. Instrutiva. Quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e sapatos gás? Rasgadas e gastos. Os belos cantadores bem-te-vis acordam pela manhã. Os belos, né? Belos. O adjetivo caracteriza o substantivo de vários modos. Bonito, por exemplo. Atribui uma qualidade positiva. Feio, uma negativa. Atribua a cada item a seguir a qualidade positiva e negativa. Então, vocês vão colocar uma coisa positiva para a camarada e uma coisa negativa. Então, camarada legal, positiva. É um exemplo, tá? E camarada chato, negativa. Gesto. Gesto bonito. É uma característica positiva. Gesto feio. É uma característica negativa. Roupa cara é uma... Pode ser positiva ou negativa, né? Então, pode ser roupa cara positiva e roupa velha negativa. Mulher inteligente positiva. Mulher chata negativa. Homem bonito positiva. Feio negativo, ok? E esse foi o reensino. Espero que vocês tenham aprendido. Deixem a sua curtida e se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.